A prática ambiental que eu vou falar é sobre a reciclagem do bar da minha escola. Na escola Nuno Gonçalves, em Lisboa, mais especificamente no bar, não existe qualquer ecoponto para efetuarmos a reciclagem. Apenas existe um caixote de lixo simples. Na minha opinião, o bar da escola deveria ter mais ecopontos para que os alunos e os funcionários possam separar os diferentes resíduos para a reciclagem e porque este é um dos locais onde se produz mais lixo. Por isso, deixo-me uma sugestão. Deveríamos ser nós, os alunos, a fazer os ecopontos na aula de educação visual, com logo o tipo da escola, pois através desta iniciativa seria possível envolver todos os alunos que aqui estudam. Por outro lado, também poderíamos fazer um concurso para ver quem faz o ecoponto mais giro e criativo.